É na pequena Castle Blaine, lugar pacato de pouco mais de 3 mil habitantes, que acontece desde 2009 o campeonato irlandês de Bogs Noplin. Esporte que mistura mergulho com natação na lama. Criado no país de Galhos em 1976, não é difícil descobrir porque ele faz sucesso aqui. Aqui na Irlanda chove todo dia, tem muita lama e muita chuva, então vamos aproveitar. Sem a ajuda dos braços, os competidores têm que fazer o percurso de ida e volta em uma vala de 60 metros de comprimento cheinha de lama. É obrigatório o uso de nadadeiras e tubo de respiração. Este ano, 60 corajosos atletas participaram da competição, que é dividida em três categorias, masculino, feminino e infantil. Embora em grande número, as meninas não tiveram bom rendimento e várias desistiram no meio da prova. Foi duro. É a primeira vez que eu uso tubo de respiração. E respirava justamente a parte mais difícil. Esther Kalóiska, da Hungria, é a vencedora entre as mulheres. Com um tempo de 3 minutos e 16 segundos. Feliz com a conquista, ela mostra os prêmios. Ganhei um certificado, uma garrafinha de uísque e uma camiseta. O evento atrai gente de todas as idades. Após a competição, os atletas relaxam em uma banheira de água, quer dizer, de lama quente. O evento está ficando tão popular na região, que os organizadores já planejam para o ano que vem, não apenas um dia, mas um final de semana inteiro de atividades. E a novidade será Corrida na Lama. Obrigado. Obrigado. Obrigado.